Boa Aleluia! Aleluia! Olha do seu lado Quem aí está Suas festas cumpridas Suas mãos estendidas Vão te abençoar Quem estiver caído Ele vai levantar O tempo e por fora Ele enche de glória Todo este lugar Onde o barão passa Com graças das mãos A igreja das febre Todos ressonarcem Diante do marão É o barão de fogo Que chegou agora Se quiser receber Ouça o que eu vou te ver Abre a porta É o barão de fogo Que chegou agora Onde o barão de fogo Onde o barão de fogo E a igreja das febre Onde o seu ser Posso gritar É glória subindo É verde chorando É anjo no pano É o barão de fogo É o barão de fogo É o barão de fogo É a igreja das febre A igreja das febre É o barão de fogo 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 O barão de fogo É o barão de fogo É glória que desce, é graça que envolve É anjos que sobem, meu corpo pedido Ele já está mandando os anjos de volta Com sua resposta já está resolvido A glória no tempo, todos estão vendo O fogo do céu, o sol vai lutar Quem estiver caído, ele vai levantar Todo abatido, ele vai estourar E demônio aqui dentro não pode ficar O espírito de Deus, a que presta em Jesus E vai queimar a porta Todo abatido, ele já está Todo desespero, ele já está Os olhos, solta a mão de seu Dois de mar e volta Vai queimar a porta A glória subiu, o povo venceu Você já pediu, o Deus já respondeu E vem pelo povo e na glória ele deu Eu dou-te as mãos de seu Dois de mar e volta O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor E vem pelo povo e na glória ele deu Toda abatido, ele vai se dar E vai queimar Agora subiu, o povo venceu Você já pediu, o Deus já respondeu E vem pelo povo e na glória ele deu Eu dou-te as mãos de seu Dois de mar e volta Aleluia!